A candidatura de Baleia Rossi pode receber um apoio importante nesta segunda-feira. De Brasília, as informações chegam agora com o repórter Levi Guimarães. A bancada do PT na Câmara se reúne hoje buscando dar mais um passo nas conversas com o deputado Baleia Rossi do MDB, candidato à presidência da Casa pelo bloco formado por Rodrigo Maia. Formalmente, o PT aderiu ao grupo, que conta com 11 partidos, mas, entre eles, é a única legenda que ainda não confirmou que vai apoiar efetivamente a candidatura do MDBista. Parte dos petistas defende que o partido apresente uma candidatura própria para marcar posição e, em um eventual segundo turno, apoia Baleia Rossi contra Arthur Lira, que é o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Porém, muitos argumentam que essa estratégia fortaleceria a candidatura de Lira e que o ideal é se juntar à Baleia desde o primeiro turno. É o que acredita o líder do PT na Câmara, deputado Enio Verri. Particularmente defendo que devemos apoiar imediatamente Baleia Rossi porque nós temos, de fato, uma oposição a fazer ao Bolsonaro. E vencer Bolsonaro, não permitindo que o seu candidato ganhe a presidência da Câmara, é fundamental. A dificuldade de muitos petistas para apoiar Baleia Rossi está no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Aliado do ex-presidente Michel Temer, o deputado foi atuante na destituição da petista. Além disso, o partido defende que, por ter a maior bancada da Câmara, com 54 deputados, tem direito a um cargo como a vice-presidência da Casa ou a primeira secretaria. Uma postura mais firme com relação aos pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro também está nas conversas. O deputado Enio Verri destaca que Baleia Rossi já afirmou alguns compromissos com a esquerda. Nós já temos toda a oposição dentro desse bloco e também temos já uma carta compromisso do Baleia Rossi bastante progressista no que se refere à defesa do país e da classe trabalhadora. Apesar da aproximação de Baleia Rossi com a esquerda, o Palácio do Planalto avalia que uma eventual vitória dele não seria tão prejudicial. Até aqui, o deputado votou ao lado do governo em mais de 90% das matérias. Além disso, ele é próximo de Michel Temer, que nos últimos meses tem estreitado relações com o presidente Jair Bolsonaro. Porém, a aposta continua sendo em Arthur Lira como um nome mais fiel às pautas governistas. De Brasília, Levi Guimarães.